Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fichels e eu fui tagueado pela Tati, do canal Tatiana Durance, que eu vou deixar ali em cima nos cards pra responder essa tag, que é a Not a Booktube Newb. É uma tag bem rapidinha, que é bem antiga também, ela deu uma ressuscitada aí agora no Booktube. Eu não sei por que que eu nunca tinha feito ela, mas é uma tag bem interessante. A primeira pergunta é qual a idade do seu canal? Eu considero duas datas, a primeira foi quando eu criei a minha conta no YouTube, que é a conta desse canal, que foi em 2008, só que eu não comecei o canal em 2008, né? O primeiro vídeo que eu postei foi um vídeo que tava tocando uma música da Avril no Gugu, mas obviamente esse vídeo hoje, ele tá privado, né? Não tem por que eu deixar esse vídeo. Mas o primeiro vídeo literário, assim que eu comecei o canal mesmo, foi em abril de 2012. Sim, gente, faz um pouquinho mais de oito anos já. Então, né, gente, vocês podem ver que o canal tem oito anos e o canal precisa crescer, né? Então, vamos se inscrever ali embaixo, se vocês não são inscritos ainda, se inscrevam, ativem o sininho pra que vocês recebam todas as notificações e também já deixem o like aí no vídeo pra que o YouTube recomende ele pra mais pessoas. Pergunta 2. Qual o tipo de vídeo que você mais gosta de fazer? Eu gosto muito de fazer vídeos de leituras do mês, que é um vídeo que vocês também gostam bastante, né? Então, eu gosto de fazer aquele tipo de conteúdo que vocês gostam. E também eu gosto muito de falar sobre os livros de uma forma mais resumida, assim, de vários livros. Claro que eu também gosto de fazer outros vídeos, como resenha e tal, mas o vídeo de leituras do mês é um dos meus favoritos. E o outro formato que eu gosto muito de fazer, que é ao longo do último ano, eu vi que é uma coisa que funcionava bastante pra mim, que eu gostei bastante, que é gravar vlogs. Inclusive, tô preparando um vlog desse livro aqui, que é Observações sobre um Planeta Nervoso, que eu ganhei da Mel, da Melina Souza. Então, eu tô gravando esse vídeo de vlog, né? Que é um vlog de leitura, conforme eu vou lendo aqui, vou comentando. Então, em breve, esse vlog sai pra vocês. Pergunta 3. Qual o conselho que você dá pra quem tá entrando no Booktube agora? São alguns conselhinhos básicos que eu dou, assim. O primeiro deles, que é bem óbvio, é pra você ser sincero, tanto com o seu conteúdo, quanto com o seu público. E que você não tente imitar ninguém, porque quando você não é você e imita os outros, você acaba sendo mais um do outro, mais do mesmo. Então, assim, todos os canais literários são parecidos, de alguma forma, né? Em conteúdo, enfim. Mas o que diferencia um canal de outro é a pessoa que tá apresentando. Então, se você for você, você é o único. Então, independente de quem você seja, você é o único. Então, você só tem que ser você, sabe? Então, é bem simples. Você sendo você vai atrair mais pessoas, né? Vai fazer com que mais pessoas assistam o seu canal simplesmente por ser você. As pessoas vão gostar de você ser você, porque vão ver que você é transparente e sincero com o seu conteúdo. Uma outra dica engraçada, assim, é fingir que o dislike não existe. Porque é uma coisa que pode te deixar muito mal, sabe? Principalmente no começo, assim, ter dislike em vídeo, em vídeo que você se esforçou tanto pra fazer, né? Claro que em qualquer momento que você tenha o seu canal, seja grande ou pequeno, você se esforça muito pra fazer os vídeos, né? Faz roteiro, enfim, grava, compra equipamento, tudo mais, né? Edita, tudo isso demanda bastante tempo, bastante esforço. Só que no começo é uma coisa mais difícil, mais desgastante, porque você não tá acostumado com aquilo, né? Tudo novo, então, receber dislike é uma coisa que desmotiva muito. Então, assim, não ligue pra dislike, finge que não existe. Uma última dica pra essa pergunta, que é, assim, fundamental também pra quem que tá começando, né? Principalmente é não se compare aos outros. A pior coisa do mundo, e que eu faço muito, e que eu tô tentando perder esse hábito, é me comparar aos outros, me comparar tanto a canais do mesmo tamanho que o meu, ou canais menores que o meu, que tem um desempenho muito melhor, ou canais que começaram comigo, ou depois de mim, e cresceram muito. Então, eu sempre fico me comparando, me questionando, me diminuindo, sabe? E isso é muito ruim, porque reflete no meu conteúdo, faz com que o meu conteúdo não fique tão bom, e eu acho que eu perco um pouco da minha vontade de gravar, sabe? Então, assim, evite o máximo ficar entrando em canais pra ver comparações de vídeos que você fez, com vídeos que esse canal fez e tal. Essa é a minha última dica pra quem tá começando. A próxima pergunta é, desde que você começou, você já realizou desafios, assim, que nunca imaginou? O primeiro deles é tá de frente pra uma câmera, né? Olhando pra vocês aqui, olho no olho. É uma coisa que, pra muitos, pode ser natural, pra muitos pode parecer fácil, né? Mas não é, assim, tão fácil. Então, foi o primeiro desafio, principalmente porque eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sei que não parece aqui que eu fico todo sereleve nos vídeos e tal, só que, realmente, é uma coisa, assim, bem desafiadora, né? Cada vídeo é um desafio novo, principalmente, pra quem sofre de ansiedade. Mas isso é um grande desafio que eu consigo vencer a cada vídeo que eu posto aqui pra vocês, com muito carinho, muito amor. E uma outra coisa que eu percebo que eu venci muito, assim, que eu achei que eu nunca ia conseguir fazer, é gravar em locais públicos. Tipo, gravar em algum evento, falar com alguém em público, sabe? Ou falar com a câmera mesmo, em público, com outras pessoas vendo, ouvindo. É uma coisa que eu achei que eu nunca ia conseguir, mas já consegui em alguns eventos, eventos literais que tiveram em Floripa, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho. A próxima pergunta é qual o seu livro ou série favorito que você leu por causa do Booktube? E eu escolhi o livro Fangirl, que é um livro que eu vi já há muitos e muitos anos, no antigo canal da Mel, da Melina Souza. Eu vi ela falar muito sobre esse livro. Ela é bem fã da Rainbow Rowell. E ela falava desse livro com tanto carinho, tinha tantas versões, né? Tantas edições desse livro. E quando eu li, eu me apaixonei, assim. Ele se tornou, assim, um dos meus livros favoritos. Então, é uma indicação, assim, do Booktube que eu amo muito. A próxima pergunta é, no geral, qual o seu aspecto favorito, assim, do Booktube? Eu acho que o que eu mais gosto desde que eu comecei a ver os primeiros vídeos literários no YouTube é o fato de que se eu tô um pouco desanimado com as minhas leituras, ou com o fato de ler, de parar pra ler, eu não tô com muita vontade, não tô com muito ânimo, né? Ou então, se eu tô lendo algum livro que eu não tô tão animado com ele, o fato de eu assistir vídeos sobre aquele livro que eu tô lendo, ou vídeos de livros de geral, né? Vídeos do Booktube me fazem ficar muito animado. Então, eu saio daquele vídeo bem animado, assim, pego um livro e vou ler, sabe? Isso me anima muito, então eu acho que é a coisa que eu mais gosto no Booktube. A próxima pergunta, antes de taguear pessoas, é quer espalhar o amor pelo mundo e tal? Pra indicar, né, Booktubers que sejam novos aqui na plataforma, eu quero indicar pra vocês um casal que eu conheci há pouco tempo, que eu gosto muito deles, cada um tem o seu canal. O primeiro canal é o canal da Isa, que é o Resenhei. Eu conheci ela e o marido dela num vídeo que eles fizeram juntos, assim, que eu achei muito divertido, gostei muito dos dois, tanto da dinâmica dos dois juntos, quanto eles, cada um no seu canal, né? Então, o Resenhei é um canal que eu gosto muito. E o canal do marido dela, que é o canal Contra Capa, do Felipe, ele lê bastante fantasia, ele tem um gosto literário até bem parecido, assim, com parte do meu gosto literário. Então, assim, são dois canais que eu indico bastante pra vocês. E a última pergunta, né, só pra taguear alguém, então eu quero taguear três pessoas. Uma das pessoas que eu quero taguear é a Sam, do canal Samanta Belletti. Ela foi uma das Booktubers que participou da Maratona Literária de Inverno. A outra Booktuber que eu quero taguear é a Thaís, do canal Thaís Bergman. Ela faz vlogs incríveis, maravilhosos, inclusive, eu tô editando os vídeos dela atualmente e tá sendo uma experiência bem legal. Então, vão lá conferir o canal dela, conferir minha edição também dos vídeos dela. E a terceira e última pessoa que eu quero taguear é a Tiffany, do canal Amantes da Leitura. Eu espero muito que vocês três se animem pra gravar essa tag. Eu acho ela bem divertida e bem rapidinha. E ela é bem legal pros inscritos conhecerem mais o nosso trabalho, conhecerem mais a gente como pessoa, Booktuber, né? Então, eu acho que é bem válida essa tag. E, claro, não esqueçam de passar no canal da Tati, né? Da Tatiana Durans, que foi quem me marcou nessa tag. E a Tati também era uma das Booktubers que tava participando da Maratona Literária de Inverno. E não esqueça que se você quiser comprar qualquer coisa pela Amazon, seja livro, uma cadeira, um refrigerador, um celular, qualquer coisa que você quiser comprar, se você comprar pelo meu link, que tá ali embaixo na descrição desse vídeo, você me ajuda muito, porque eu vou ganhar uma pequena comissão em cima da sua compra. Você não vai pagar nada a mais por comprar pelo meu link. Você vai pagar o mesmo valor que você já ia comprar, só que você vai me ajudar muito, porque eu vou ganhar essa comissão. Esse é um troquinho extra, assim, que tá me ajudando bastante a comprar um livrinho aqui e outro ali, de vez em quando, né? Pra trazer mais conteúdos pra vocês. Não esqueça, se você não é inscrito nesse canal ainda, clica ali embaixo pra se inscrever. Também ative o sininho das notificações pra que você possa receber todas as novidades aqui do canal. Não esqueça do like, né? Também é muito importante você clicar ali embaixo em gostei, porque isso vai fazer com que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas, né? Que ele seja mais divulgado. E por fim, me siga também nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que é arrobaluchfichels. Eu sempre tô conversando com vocês por lá, falando o que eu tô lendo, o que eu tô gostando de ler, o que eu abandonei, as notas que eu tô dando, como que eu tô me sentindo, o que eu tô assistindo. Enfim, a gente tem uma interação bem legal por lá, então não deixe de me seguir. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!